Senhor, fazê-me um instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Onde houver discórdia, que eu leve a união Onde houver dúvida, que eu leve a fé Onde houver erro, que eu leve a verdade Onde houver suspiro, que eu leve a esperança Onde houver tristeza, que eu leve a alegria Onde houver trevas, que eu leve a luz Ó mestre, fazê-me um pouco demais Consolar, que se consolar Compreender, que se compreender Amar Estamos aqui na segunda noite da festa de São Francisco das Chagas Que começou ontem, dia 24, até o dia 4 de outubro Aqui no Francano de Juazeiro do Norte Diretamente para a Casarão TV Onde iremos fazer essa cobertura Hoje à noite, dessa quermesse Aqui desse show belíssimo No pátio do Passeio das Almas Aqui no Francano E vamos entrevistar várias personalidades Essa noite A gente vai conversar com o Frei Batista Ele quer palco aqui do Santuário de São Francisco Que é a primeira vez que ele está aqui na festa Olá, tudo bem, Frei? Tudo bem É a primeira vez, sim, que eu estou aqui residindo Como paroco da paróquia de São Francisco das Chagas Presenciando, então, o início desse nove enário em honra a São Francisco Como sua primeira vez? O que é que o senhor está achando A primeira vez que está aqui nessa festa maravilhosa? Ah, estou achando maravilhosa, realmente Porque é um momento de confraternização da comunidade paroquial E um momento de encontro, né? De convivência É espetacular É um momento para a família se distrair, se contrair Vim passar um momento Ouvir uma boa música Com certeza Um momento, assim, de encontro familiar Amigos, né? Porque muitas vezes tem parentes que moram fora E no período do festejo Vem e se encontra e convive, né? Com a comunidade paroquial Frei Batista, eu pude perceber nas entrevistas que a gente fez aqui Que tem várias pessoas de fora Várias pessoas de outras cidades Essas pessoas sempre serão bem-vindas aqui Essas pessoas de outras cidades